Olá família, tudo bem com vocês? Eu estou bem aqui, quem fala é o moço emocionante. Irmão, antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Bora aqui, trago-os. Sylvia Paulo é acusada de vandalizar a viatura de Alcy. A influencer digital Sylvia Paulo está a ser acusada injustamente de ter contratado bandidos para vandalizar o carro do seu ex-namorado Alcy. Tudo isso por conta de ciúmes. Alguns internautas dizem que já sabiam que alguma coisa a Sylvia Paulo iria aprontar. Porque a mesma não deixaria barato o termino da sua relação com Alcy, que trocou ela com a modelo Nicole Gonçalves. E como vingança, a Sylvia Paulo optou por comprar homens capazes de destruir a viatura que o comediante conseguiu com tanto suor. E importa lembrar-vos que, há dias atrás, a Sylvia Paulo chamou a nova namorada de Alcy de suja. E rematou que no dia em que ela morrer, a Sylvia fará a gentileza de comparecer no velhor da Nicole Gonçalves. E no momento, alguns internautas aconselham a Alcy a voltar com a Sylvia Paulo, porque ela já deixou a vida louca e segue a palavra de Deus. Fred Josias diz que não pretende voltar à igreja e é aplaudido pelo povo. O apresentador mais querido do país, Fred Josias, afirmou através do seu programa Show do Fred, que está há mais de 15 anos que o mesmo não frequenta uma igreja, porque as igrejas atuais não são de maior confiança. E para não perder a sua fé, Fred Josias optou por rezar em casa nos domingos e realçou que tem o seu próprio apóstolo que confia. Após fazer essa revelação, o povo moçambicano aplaudiu o apresentador porque, de fato, as igrejas atuais não são confiáveis. Neyma Nassimo é criticada após ter revelado que a última vez que subiu chapa foi quando tinha 15 anos de idade. A apresentadora e influencer digital moçambicana Neyma Nassimo revelou que a última vez que subiu um transporte semicoletivo, vulgo chapa, foi quando ela possuía os 15 anos. Esta revelação deixou alguns indignados e surgiram várias questões por parte dos mesmos. Outros dizem por que ela tinha que partilhar isso com o povo. E outros dizem que agora é para nós fazermos o que com essa revelação. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem vossas opiniões para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho